Foi, foi bom Foi bom, foi bom Encontrava sozinha, triste e desiludido Não sabia que o futuro ia ser tão colorido Você se aproximou e em minha mão tocou Foi tudo em um só flash, senti que estava vivo Seu rosto em volta um leque, num ar de misticismo Eu fiz então meu mento, juro, quase não acredito Momentos de suspense, em duelo com emoção Trocamos mil olhares, soltei meu coração Meu coração voou com o vento que soprou Viajando entre estrelas, cometas, planetas Chegou na eternidade e perdeu a gravidade Deixado em ilusões, caiu em sua mão Você pegou com gente energia Não sabia das feridas como o coração portia Tocou uma melodia, chamei-te com cuidado Dançamos entre passos de flores, floreado Nas notas que saiam daquela melodia Fizemos num minuto a noite vira dia Mas isso era pouco, e como não se fosse Em menos de um segundo, podia vir na noite O amor entrou para mim Tem minha mão e vamos por aí Foi, foi bom Foi bom, foi bom Num espaço iluminado, deitado em teu leto Fiquei até surpreso, no amor eu era um leigo Postumia mas tá assim, com imensa magistria Que bebi em tua fonte, mas assim te não sacia E nessa guerra do querer Amando sempre, só nós dois vamos vencer E palavras de amor, se acaba a discussão Beijos e carinhos são a minha agressão Não tem como fugir, nem quero escapar Seja como for, em você vou me encontrar Oh baby, é minha vida, carinho de inspiração Vos fases de problemas, simples jogos de emoção Se sentes que estou tenso, ou mesmo preocupado Você chega e me beija e eu me sinto aliviado Se Freud fosse vivo, não iria explicar A razão de um ser humano ter tanto amor pra dar Se Shakespeare vivesse e visse esse lance Com certeza esse seria seu mesmo de romance O amor pintou para mim Dei minha mão e vamos por aí Foi, foi bom Foi, 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 foi bom Foi, 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 foi bom Nós não reconhecemos o que é passar mal Vivimos um com o outro, é tudo muito natural Depois de tantos pontos que tomou meu coração Você caiu do céu, meu anjo solução Você mesma disse em lindas palavras Eu sem você sou um príncipe fora d'água O sol sem o amarelo, o rei sem o castelo Você é minha flor Você é o A e o M, eu sou o O e o M Todos nós nos abraçamos, o amor logo aparece E como pode ser o destino a se mudar? Um cara que sofreu jamais iria acreditar Tinha um sonho tão gostoso Se tua marinha tão real e fabulosa Foi, foi bom Foi bom, foi bom Foi, foi, foi bom Foi bom, foi bom Foi bom, foi bom Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto